Vamos lá, vamos lá. Mano, eu tô gostando bastante jogar. Ah não, tira essa roupa. Vamos lá, tira essa roupa. Vamos lá, tira essa roupa. Vamos lá. 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 Consigo fazer... Teste. É um teste essa live, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Você está ouvindo, pelo menos? Eu não vou para fazer esse papel. Você está ouvindo, pelo menos. Beleza. Mave. Ok. Você está entendendo inglês? Ok. Deixa algum cooldown aí e me avisa, por favor. Ok. Obrigado. Eu defio essas bondes de terra. Tem gente aqui, tem gente aqui. Volta, 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 volta. Seca, pega a cavalo, pega a cavalo. Seca, seca, seca. Eu acho que eles tão vindo, hein? Eu acho melhor a gente andar mais um pouquinho, porque eles tão muito perto, a gente tá com quatro. Vamos, eles tão aqui, eles tão aqui, corre, 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 corre. Vamos andar mais um pouquinho, porque eles tão muito perto, eles vão seguir a gente. Follow me, follow me. Que merda, hein, Jona? Consegue ver alguém daí? Tem alguma ideia pra onde ir? Vou esperar o gás fechar e a gente vai. Cuidado por zumbis! Eu tô só brincando. Ou eu sou? Vamos esperar fechar então. Eu acho melhor que a pessoa tava seguindo a gente, porque tava num lugar bem ruim, então... A gente fica só olhando aqui, que ela fica mais safe. Vamos pra aquelas casinhas aqui na frente, ó. É, D20, já vi, gente... Ah 2, 5, 5. Ahhhh! Um, 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 um... Follow me! Um... Um, dois, três, 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 cinco, cinco. Um, um, dois, três, quatro, três, quatro, 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 seis, quatro, 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 quatro. Eu defio essas bondades de terra. Cadê a gente tá? É isso aí, não tem trinta aqui. Deixe-nos voar as estrelas! A gente precisa ir já! É legendário, legendário. Legendário, legendário. Legendário, legendário. Legendário, legendário. Watch out for zombies! I'm just kidding. Or am I? Yes. Let's go. and then out. We should keep recording at this point! Oh my stealing, call my email. Maive volta Maive, volta Maive, sai dai Maive, sai dai Maive Meu Deus Fernando vamos vazar, vaza, 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 sai dai, sai dai Pega o cavalo, pega o cavalo Maive entra cá Maive Vem, vem, vem Tem gente ali, tem gente ali, vem pra cá me pegar �, eu sei daqui Alright. Watch out for zombies! Eu estou brincando. Ou eu estou? Eu defio essas terra-cânticas. Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui, setenta e cinco, setenta e cinco. Vamos dar uma volta para a esquerda. Não, 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 não. Falei, Falei! Falei para os zumbis! Eu estou só brincando. Ou eu estou? O que eu tô falando no inglês? A gente precisa descer. O lugar que tá vindo. O lugar que tá vindo. Não! As estrelas... Grow dark. Target locked. Arr fy! Vem para o meu rosto! Vem para o meu rosto! Cuidado pelos zumbis! Eu estou brincando. Guia, 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 guia! Guia, 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 guia! Oh no! E aí Já está no fundo do Fernando Devo que eu não escudo lá Esquerda Esquerda Watch out for zombies I'm just kidding Or am I Esquerda Esquerda I'm going to hit you